Agora sim, para conversar com ele. Tudo bem, meu querido amigo? Como é que está você? Pô, que prazer, meu irmão. Parece que a gente se viu tem uma década. Prazer, meu. Prazer estar aqui falando para a TV APRP. Pois é. Luiz Eduardo, professor, né? E ele me disse uma coisa assim. Caramba, quando falo de cultura segipana, de segipanidade, é como se estivesse regando a minha alma. Exato, exato. Eu venho de uma família, João, de bodegueiros, né? Meu pai tinha uma bodega ali na Rua Laranjeira com Siriri. E era justamente ali onde ocorreu durante anos o forró da Rua Siriri. Siriri. E a Rua Siriri, né? Aquela rua conhecida em livro, né? E cantada em versos ali na confluência da Laranjeira com a Siriri, a Rua dos Bombeiros, logo depois da Pedro Calazano. Mas vamos dissertar isso mais daqui a pouco. Você também tem momentos aí com a Patrícia Bonita, a dica jurídica do Dr. Bruno Cirilo. A gente foi um apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Ganesha Núcleo de Yoga. Há um cantinho em Aracaju, aonde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, Yoga Restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de Yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas, você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco. 7999-680-4469. Namastê. E a desfrutar de bons momentos na natureza. Ara Saracura, esse é o seu lugar. Passeio de charrete, andar a cavalo, o contato com os animais. Vem viver momentos de contentamento. Ara Saracura é o seu lugar de lazer. Boa música e bons amigos fazem bons momentos. Reserve já o seu fim de semana em um lugar aconchegante. WhatsApp, 799-9972-4802. Esperamos você. A PropagTour tem o prazer de levar você ao Reveon 2024 em Lisboa. De 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, saindo de Salvador, vagas limitadas. Consulte-nos sobre valores e forma de pagamento. Nosso contato, 2107-4444. PropagTour, a sua agência de viagem, onde os seus sonhos se realizam. Agora sim, para falar com... E ele falando, claro que eu interrompo, porque eu sou a si mesmo. Mal educado, ao pé da letra, né? Rua Siriri, eu lembro quando eu regressei a Aracaju, era uma época de efervescência ali na Rua Siriri, as pessoas se programando para ir para o São João da Rua Siriri, né? E era assim, os trios pé-de-serra, os cantores mais eloquentes de Aracaju estavam lá no palco da Rua Siriri, né? Exato. E ali em frente, a bodega dos meus pais, né? Então, eu venho de uma família numerosa. Nós somos 10 irmãos. Pede para mim, é pede para mim. E ali, daquela bodega, meus pais criaram e fiz 10 filhos, né? Todos, hoje em dia, independentes se formaram e têm suas carreiras independentes. E foi muito bom acompanhar. Desde aquela época, frequentava lá Barrinhos, Lisboa. Isso. Então, a gente conhecia a galera que proporcionava cultura para o nosso estado e para a nossa Aracaju. Então, eu vivi no meio de cultura, né? Apesar de não termos acesso direto à cultura de uma forma tradicional, feita em escolas, mas a gente conhecia, a gente participava e a cultura está na nossa vida. Porque, na verdade, a cultura, o que é uma cultura? A cultura é a identidade, aquilo que respira o povo de uma maneira mais simples possível, né? Mas da forma mais fácil de falar, né? Oxente, gente. Isso não precisa de pano, né? É a sergipanidade pura, né? Não é verdade? Lá ali vizinho também tinha o Paulo Lobo, foi na época também do Lula Ribeiro, né? Do surgimento do Cataluzes na década de 80. Então, a gente vai apreciando e vai entendendo que o sergipano tem muito talento. O sergipano tem uma cultura que realmente é apreciável. E se a gente se apoderar disso que nós temos, dessa sergipanidade, a gente vai ver que a gente pode crescer muito mais. E sempre, assim, mudam-se as décadas e novos talentos, novos segmentos de cultura. Porque, assim, quando a gente fala, a gente fala, assim, cultura, música, mas não é só música, né? Artes plásticas, teatro. Me parece que agora tem até um ator sergipano brilhando nas telas do mundo afora, né? Nós temos emboaça. Emboaça. Forte abraço. É verdade, né? Então, a gente tem tudo isso. É como diz, é uma sergipanidade na veia. Mas, Luiz Eduardo, na universidade, eu sinto que há uma certa distância da universidade com esses valores que você acaba de descrever. Por que isso acontece? Eu acredito que, durante muito tempo, a universidade criou um habitat próprio, talvez dissociado daquilo que realmente importa, que é essa interseção com a sociedade. Porque a universidade tem uma linha de pesquisa que é justamente essa vertente, né? De dar acesso e receber acesso da população. Eu dou aula de Direito Internacional, né? Então, a gente, eu sempre falo para os alunos que o curso de Direito é muito mais do que você estudar para o concurso. Você tem que ter essa percepção do social, da importância dos movimentos sociais, né? Do olhar crítico que o aluno deve ter, que o professor deve ter e que deve proporcionar. Porque nós precisamos refletir que, após 34 anos de uma Constituição Federal do Brasil, ainda continuamos no estado de vulnerabilidade. Apesar de todos os cursos do Direito, apesar de termos expoentes nessa área, mas não conseguimos evoluir. Não conseguimos ultrapassar linhas de pobreza, de fome, de insegurança pública, de um caos na saúde, na educação. Então, a gente precisa trabalhar esses valores e conectar a universidade com essa realidade. Eu acho que esse é o grande papel, o grande desafio que nós temos. Mas, então, você não acha que a própria universidade há um engessamento das mentes do que pleitear? Eu, quando eu era matuto, que ainda sou, lá do interior, lá na roça, então eu dizia assim, olha, os coronéis não querem que a educação progrida, porque assim você vai começar a pensar. E eles não querem um ser humano pensante, porque se você pensa, você vai cobrar. Você vai achar que viver aqui é ruim. O pensar muda tudo. Pensar na nossa condição, pensar no lado humano, pensar naquilo que nós podemos fazer para o meio ambiente, porque fazendo isso nós estamos nos protegendo. Então, quando você vê o outro, você não está ajudando o outro, você está se autoajudando, você está no coletivo. Então, as universidades têm que ter essa conexão. Os profissionais do direito, os que trabalham no Poder Judiciário, no Executivo, no Legislativo, têm que ter essa compreensão. Fazemos parte de um todo. Não adianta a gente criar ilhas de proteção, de condomínios cada vez mais fechados, se a gente não pode usufruir de uma segurança pública. Naquele tempo que nós saímos pelo Caçadão da Rua Laranjeira, se conseguiria ir e não tínhamos horas para voltar à noite. Hoje em dia, às 5 horas da tarde, tem que estar voltando. Hoje em dia, você compra um smartphone, mas não é seu. É seu até que o dono chegue e te leve. Você tem que andar com dois, um esconder o outro, deixar em casa. Então, tudo isso que tem que... E para que serve tudo isso que a gente faz em termos de universidade, em termos de sociedade? Eu trabalho no Poder Judiciário, então a gente tem que ter essa conexão e essa percepção que é o mais importante. Nós não estamos aqui para vivermos isolados. Porque mesmo o homem, o ser humano, não é? É o produto do meio, né? Ele não consegue viver sozinho. No meio é que acontece tudo, as manifestações culturais, artísticas, de uma forma geral. E eu acredito muito na educação, no poder da educação. Mas uma educação de base, de torno integral, com capacidade de infraestrutura, com condições do professor, não adianta a gente estar falando tanto em educação, priorizando a educação em nível superior para as pessoas fazerem concurso público. Eu gosto muito de um constitucionalista chamado Pedro Lenza. Ele fala que o Estado é uno. Então, a gente separa o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo por uma construção, uma ficção jurídica, naquele pensamento do Montesquieu, dos pesos e contraspesos, né? Pensando na estrutura do Leviatã, de Thomas Hobbes. Mas a gente precisa entender que tudo isso existe para nos proporcionar o gozo da cidadania, de usufruir dos direitos humanos. Isso é que faz com que sejamos humanos, de verdade. Então, nisso tudo é que a gente precisa preparar as universidades e preparar também aqueles que adentrarão as universidades. Porque não adianta a quantidade, né? Se não houver qualidade do ensino, uma dedicação à pesquisa, principalmente trabalhar o lado crítico, que é o pensar. E não adianta você aprender para você, né? Não, tudo é uma via de mão dupla. Imagina, eu sei que, ali eu tenho, no próximo programa a gente vai estar com a doutora, a professora, eu falo o currículo dela depois, que é a Cristiane, né? Eu digo o seguinte, não adianta eu ter esse piano e não poder transportar, não poder levar, não poder divulgar, né? Então, mesmo assim, é o saber, mesmo assim, é o conhecimento. Por isso que eu acredito, eu acho mesmo, quando eu vejo uma universidade aqui, professor, vem de lá, criando guetos, separações, isso é daqui, isso é dali, né? Você não some, o ser humano é de um todo. É, exatamente. A sociedade é de um todo, né? Verdade, verdade. Eu tive o prazer e o privilégio de fazer um mestrado em Direitos Humanos e tive a oportunidade também de passar um tempo fora, né? Passei seis meses lá em Sevilha e a gente pôde participar dessa teoria crítica do direito. Eu faço parte de um grupo chamado Antagônico na Universidade lá de Sevilha e a gente repensa o direito dessa forma, criticamente, analisando a quem serve, a quem se destina, qual o efeito o emancipador, qual o efeito de proporcionar liberdade, segurança. Aqueles ideais que foram pensados e nos foram ensinados através da Revolução Francesa, que também não saiu de um conto de fases, muitos morreram por conta dessa Revolução. Hoje em dia a gente está repensando muita coisa, inclusive quando estudamos a filosofia. Hoje em dia existe uma corrente muito forte que traz a origem da filosofia, não como Grécia, Grécia, mas como Kemet, no Egito. Isso muda o panorama, porque nós fomos acostumados a pensar numa África subdesenvolvida, que não pensava. Mas muitos desses pensadores gregos foram lá em Kemet, levaram os saberes populares que não eram escritos. Como nós perdemos muita coisa aqui dos nossos indígenas, dos nossos quilombolas. Eu fiz o doutorado também com a população quilombola. E a gente trabalha muito essa teoria do poder de uma política pública. Não adianta a gente ter políticas públicas como nós temos, que são excelentes no papel, mas faltam recursos, faltam verbas para dar implementação a essas políticas públicas. Existe um ciclo de política pública que a gente precisa atrelar necessariamente aos viés econômicos. Por isso que é importante o plano plurianual, a lei de detridos orçamentárias. Então existe um leque, eu digo sempre para os meus alunos, o estudante do direito tem esse privilégio e essa obrigação de devolver à sociedade esse pensar crítico, reflexivo, de emancipação, de trazer os fundamentos da nossa Constituição, que estão lá no artigo 1º da nossa Constituição. Mas trazer e colocar de fato em prática, porque não adianta ter os livros na estante e você apenas dizer, olha, minha biblioteca é recheada. Eu tenho todos os pensadores, eu sou um político antenado, mas antenado com quem? Não é? Isso. E tudo isso nos faz pensar, né? Porque hoje em dia nós falamos muito em democracia, Estado Democrático do Direito, mas nos esquecemos que para que tudo isso exista, tem que ter uma sociedade forte, participativa, tem que ter uma clareza na configuração dos... Porque tudo isso é em pôr da própria sociedade, é o organismo da sociedade. Da sociedade. Então se nós não tivermos uma reestruturação dos partidos políticos, porque o que ocorre dentro de todos eles, né? O que ocorre dentro, os seus caciques, os seus que têm o poder de mando, a gente vai ficar a mexer daquele mesmo grupo que estão no poder há tantos anos e nada fazem. É dizer para o cacique que se continuar pensando assim vai faltar índio, viu? E nesse faltar índio, antes que falte o índio, a gente vai para um povo cultural, mas continue que a gente continue aqui com esse papo agradável com o professor Luiz Eduardo. Estante só. Estante.